Fala pessoal do canal Anagames, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui pessoal com mais um vídeo dessa vez Pessoal não vai ser saga nem nada Estou aqui para fazer uma informação do PVP-60 aqui, beleza? Me pedirei e eu vou fazer aqui o American's Finstons para eles, beleza? Eu vou ler aqui o texto, o script aqui, beleza? Que aí vocês vão ter uma ideia mais ou menos como as regras E eu vou explicar depois que eu ler aqui para vocês, beleza? Vamos lá! Salve rapaziada, criou um evento para o PVP-60, valendo 300k, beleza pessoal? Então é um evento aí que o pessoal, mais exclusivamente o Ângelo aí Quem conhece o Ângelo sabe quem ele é Não me diga! Ele criou um evento aí no PVP-60, beleza? E o vencedor vai ganhar 300k, beleza? Como que vai acontecer esse evento, Natan? Eu vou contar para você, hein? O jogador que fizer a maior pontuação ponderada, de modo geral Dentre as pontuações contabilizadas, irá contabilizar os ranks, beleza? Então você tem que ter a maior nota acumulada, beleza? Se é assim podemos dizer, o maior ranking acumulado Dentre esses ranks, beleza? MVP, beleza? Aqui é se você for MVP da arena, beleza? Lembrando que é dos 60, pessoal Tem os multiplicadores, beleza? Dos 60, se você for MVP uma vez Vai contar por 2, tá vendo? Ele multiplica por 2 Esse MVP, beleza? Demolidores, beleza? Aqui são as pessoas que matam, tá? Demolidor é os que matam Ou seja, as mortes que vocês fizeram na arena Beleza? O multiplicador daqui também Ou também não, pessoal O contabilizador aqui é 1.5, beleza? Então cada morte sua conta por 1.5 mortes Ou seja, se você matar 2 pessoas Vai ter contado 3 mortes para você, beleza? Destruidores, que são os causadores de dano de cristal Certo? Aqui você tem que arregaçar o cristal, velho Aqui você tem que bater muito no cristal Muito mesmo Para você entrar nesse rank, cara, beleza? Se eu não me engano aqui não tem multiplicador Porque é dano mesmo Não tem multiplicador para dano, beleza? Consagrados Que é o rank de cura Ou seja, aquele é a pessoa que curou bastante na arena Aqui se você for muito potador de vida Você vai entrar nesse rank provavelmente, beleza? Mas é mais provável que seja um clérigo Como sabe, uma classe de suporte assim, beleza? E deuses da guerra, certo? Aqui são as pessoas que causaram o maior dano Na arena, beleza? Então, pessoal Você vai poder escolher 2 ranks desses Que você conseguiu ter uma boa pontuação Para ser os seus pontos decisivos, beleza? Você pode escolher apenas 2 ranks No caso, foi liberado esse de consagrados Porque provavelmente vai ter classe de suporte E para não ficar desbalanceado Tem que ter o de cura, né, rapaziada? Porque senão Fica meio injusto com as classes de suporte assim, né? E aí provavelmente não teria classe de suporte Porque todo mundo quer os 300k Então não teria esse rank aqui de cura, né? Mas colocar aqui Para ter a oportunidade Das pessoas que curam bastante aí Poder entrar no rank, beleza? Então vamos lá, pessoal Tem algumas regras aqui, beleza? E tem que seguir essas regras Não são muitas São pouquíssimas regras que tem São poucas restrições que tem nessa arena, beleza? A primeira regra, pessoal É entrar na guilda PlayPVP60, beleza? Procurar o líder aqui MGW Sojekking Eu acho que é assim que se pronuncia Eu vou estar deixando aqui na tela Para você, tá bom? Esse nick certinho Porque é um nick meio complicado De se inscrever Então vou deixar aqui na tela Para vocês pegarem o nick E procurar por ele, beleza? Para você ser recrutado para a guilda, certo? E tem que entrar nessa guilda, pessoal Para eles terem controle do IGG Que será proibido, beleza? Ou seja, guildas que tem IGs Brasil Serão proibidas Você tem que estar exclusivamente Participando da guilda PlayPVP60 Beleza? Buffs além de potes de fama e ilha Caso seja printado Você usando Será removido automaticamente do evento Ou seja Você não vai poder participar do rank Assim Você vai concorrer ao rank lá Padrão Só que você não vai poder participar Do evento Que vai estar dando uns 300k, né rapaziada? Então cuidado com os potes aí, beleza? Você pode usar os potes de fama e da ilha Esse evento, pessoal Vai ocorrer do dia 1 do 9 Até o dia 27 do 9, beleza? Ou seja, próximo mês Você tem aí um mês Para arrumar o seu personagem Para poder participar Deste PVP, beleza? O personagem Tem que ser obviamente cadastrado Entre os levels 51 aos 60, beleza? Que é o level ali Que dá para você entrar na areninha Outra segue aqui, pessoal Extremo Fortificação No máximo Ou seja, até mais 20 Torre Núcleo Montaria Fantasias encantadas Não terão restrição, beleza? Então você pode deixar o seu personagem Full mais 20 Pode usar seu trono Sua montaria encantada 5 estrelas Seu solveneiro ali Encantado também Seu núcleo encantado É... Você pode usar sim O seu kit torre, mano Encanta seu kit torre também Coloca full extremo, beleza? E caso restar alguma dúvida Procurar lá então O líder da guilda Play e PVP Sempre que eu vou estar deixando O nome aqui novamente Na tela Porque eu não sei pronunciar Aquele nome, velho Você parece burro? É... Vendedores de 7 alquimistas Materiais do level 60 Lendárias trocáveis Do 60 SBK Level 3 Elite É... Entre em contato com ele também Beleza? Caso você Seja algum desses Requisitos Caso você faça um 7 Caso você venda um Elite Faça alguma coisa do tipo Entre em contato com ele Para ele te colocar no grupo Que lá Você vai poder estar vendendo Os seus itens também Seus Lites, beleza? Provavelmente vai ter muita gente Querendo um Elite Para ocupar os mestres Que às vezes não dá Muita coragem De ocupar os mestres Beleza? Então, mano Dá uma conferida lá Que você vai ter tudo a ganhar Também com esse pessoal Rapaziada E se você quiser Pessoal Para torcinar Outros colocados Como o segundo Ou terceiro lugar Procure também O líder da guilda Beleza? Eu vou estar deixando o nome dele Novamente na tela Aquele jeitão Que você já conhece Para patrocinar Caso você queira patrocinar Com algum prêmio Beleza? Para essas colocações Abaixo da primeira Que só vai ter um prêmio Que vai ser o primeiro colocado Obviamente, né? Então é isso, pessoal Esse vai ser o PVP 60 Que vai ser realizado Vai ser um evento aí Não é evento oficial de F Nem nada, beleza? É um evento de players Players que estão desenvolvendo Esse evento Exclusivamente Principalmente o Angelo Na verdade Ele que teve a ideia Ele que bolou a ideia Ele que está fornecendo Os 300k Então É Só agradecer, né? Pessoal Participe desse evento aí Que vai ser muito legal mesmo, hein? Pessoal Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Caso vocês tenham gostado Eu peço para que você Deixe o seu like aí, beleza? Vai estar contribuindo demais Com o fortalecimento do canal O compartilhamento Para o YouTube Para outros players de GF Beleza? E comenta aí, pessoal Se vocês vão participar Desse PVP Se querem que eu grave Uma areninha lá Para vocês verem Como que vai ser Que aí eu já me preparo aqui E deixo um personagem Meu que montado Para lá Não vai ser o melhor de todos Mas Vai ser algo Para tirar um sarro, né, pessoal? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço E fui!